Em A Fazenda 2021, após a confusão generalizada que Rico causou após jogar café fora e Dinho e Victor foram acusados de agressão física por suas ações enquanto o funkeiro tentou dar uma rasteira no ex-MTV o ator jogou uma garrafa com a intenção de acertar o fazendeiro que melou toda a cabeça dele e nas redes sociais está acontecendo um rebuliço o público e equipe de Rico pediram a expulsão dos dois galera, é isso mesmo já vou pedindo a ajuda de vocês que se inscreva no canal e deixe seu like e seu comentário se o que você achou logo que Rico ameaçou jogar o pó de café fora Dinho se exaltou para cima dele e precisou ser contido por outros peões as imagens mostram que antes de ser segurado o marido de Mirella usou a perna para tentar derrubar o fazendeiro que acabou levando um tombo galera mais tarde o próprio Alagoano confirmou que levou uma rasteira do cantor a agressão de Victor teria acontecido logo após ele jogar o iogurte na cabeça de Rico quando Rico levantou para revidar e jogou ketchup no ator e ele jogou a garrafa da bebida no rosto do fazendeiro da semana essas imagens viralizou nas redes sociais com um segundo pedido de expulsão galera é isso mesmo a equipe do alagoano repostou vídeo e escreveu um trecho do manual de sobrevivência da fazenda 13 um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes diz a regra os administradores de Rico informaram que contataram a Record para pedir a expulsões de Dinho e Victor a produção está analisando as imagens das discussões para checar o descumprimento da regra primordial do fogo no feno a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco propositalmente a integridade física dos peões diz a nota e aí galera o que você achou será que Rico tá certo de reclamar porque ele quase caiu será que Victor e Dinho vai ser eliminado do jogo qual opinião de vocês peço a vocês que carecidamente que se inscreva no canal deixe seu like e no final deixe sua opinião que você achou valeu e até o próximo vídeo